Bom dia, boa tarde, boa noite irmãos Quero aqui mostrar uma técnica que estou usando aqui Virar atividade, que eu não trabalho sobre o portão, nada, é eu e o meu irmão aqui Então o portão está lá, aí eu estudei no YouTube como é que tira ele E como é que faz uma chave, como é que faz uma chave Como é que faz uma chave Olha, para tirar esse rolo aqui, né Cadê a carcaça? Olha a carcaça aqui, entendeu agora? De lá Tirei, aí fiz o que? Botei na amostra aqui, olha Usei a técnica, quer dizer, criatividade, eu nunca vi isso no YouTube Mas eu vi tirando de lá, tirando de lá, entendeu? E como enrolar, qual é a chave, ferramentas para fazer chave caseira Então eu fiz a chave, aqui ó Fiz logo duas Aqui ó, dá para ver aí Aqui ó Você faz assim, entendeu? Um centímetro de abertura E aqui eu fiz com sete centímetros Entendeu assim, olha, sete centímetros Fiz 14 centímetros, dobrei, pronto Aí a outra aqui Vou ter algum, revesti com cano aqui, um com cano Revesti com cano para apoiar melhor Né? Para não ficar com a mão ferrugem Vou dar uma pintura para ficar lindo Pintura Olha aqui, é um centímetro de abertura Entendeu? Aqui ó Aqui ó Sete centímetros com sete centímetros 14 centímetros, ela é estirada Você dobra no meio Fica Entendeu? E fiz na moça aqui Fiz na moça Aí o Tivandel, vou botar essa aqui na moça Isso aqui não tem um tubo não Não vi não Isso aqui na moça Minha ideia aqui, né? Criatividade Aí botei na moça aqui, apertei Botei o arame aqui Ele botou o arame aqui Ele botou e apertou Agora vou tirar ali para testar ali Para ver se ele não solta, né? Porque eu quero furar aqui, ó Tá vendo aqui? Aqui é aço puro Não sei se eu vou conseguir furar não Vou tentar furar Aqui Vou tentar furar aqui, ó Vou tirar daqui Vou botar ali e vou furar aqui Para botar o parafuso Quebrou aqui, né? Emenda do parafuso Aqui o pedaço Quebrou aqui, ó Quebrou aqui, ó Então, fura ali E monto na carcaça aqui Que está na modelo Do mesmo jeito que eu botei aqui Vou botar Entendeu? Isso aqui é perigoso, ó Se não soubesse aqui Dar uma lampada no seu rosto Quando você está no rosto Vai para o hospital, ó Isso aqui é uma pressão terrível A gente fez com cuidado Com carinho Com o maior cuidado do mundo Olha lá Agora vou Botar no lugar Vou furar Certo? Depois eu faço outro vídeo aí Quem gostou Dá um like Que está lá a porta Já quero Ter um preço De botar logo Para abrir essa porta agora Então eu vou logo ali Eu vou botar ali Vou esticar ela Você sabe quantas voltas Aqui estica? Não, ninguém me ensinou No YouTube Ninguém me disse Quantas voltas Você olha para um lado Olha para o outro Você vai esticando Até ficar igual E depois você vai Subindo a porta Subindo Para ver se está leve Se estiver leve Né? Se estiver leve Dois lados Se estiver igual Subindo por igual Dois lados Leve Então Chegando até em cima Leve, tranquilo Então está boa Viu? É assim o O tenimento da regular Que eu entendo, né? Então Quem gostou De um like aí Depois eu mostro No segundo vídeo aí Ok? Porque a ferramenta sabe, né? A chave ali para tirar Parafuso é ali É 13 Só Mais nada E a cara da chave Que eu fiz ali Que eu mostrei a você agora Viu? Obrigado Aqui é a minha oficina Está aí o carro aí Que pintura Eu vou pintar ele Em nome do Senhor Jesus Obrigado Me escreva para me ajudar Ok?